Fala galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando, mais uma vez bem-vindos ao canal Autentidade Vamos hoje aqui galera, então, o tão aguardado unboxing do OnePlus 5, vindo pelo frete BR Express Acabei de chegar da agência, tá aí ó, fui taxado, fui tributado, nem abri aqui ainda Bom, vocês devem, vocês não estão nem preocupados em ver o aparelho, vocês querem saber quanto que eu paguei de taxa na Receita Federal, né Eu fui preparado, eu fui munido, fui com a munição no gatilho já Mas cheguei lá, a taxa de 187 e mais os 12 dos Correios Deixa eu pegar o papel aqui pra poder mostrar pra vocês Cadê aqui ó O objeto, eu tirei dois, eu tirei dois aparelhos hoje, né Foi esse aqui e o Vernimars Pro, ele não vem identificando Tá aqui os dois ó, 187.61 e o outro 187.16 Mais duas taxas de 12 reais 24, total 398.76 Deixa eu ver se tem a guia dele aqui, que eu acho que não veio LX, tá aqui Vou tapar meu endereço aqui Tá aqui o código LX, final 952BR, ok Tá aqui ó Esse não foi carimbado pelo Fernando, foi carimbado pelo SA O IVYURCA E tá aí ó Taxado sobre 100 dólares, verificação não invasiva Eletrônico Valor tributável 312.67 60% 187.60 Beleza? Então tá aí galera, e mais os 12 Acabou a choradeira Quando eu sempre digo pra vocês A regra é passar dessa forma A exceção é você pagar 600, 800 E ainda tem o lance da Gearbest devolver 100 dólares Se você for tributado nessa taxa aí de 600, 700, 800, 1000 reais Eles te devolvem 100 dólares ainda Então o padrão é esse Só que a galera pega o cara que foi taxado, que foi tributado E bota o cara em cima do trono Bota o cara no palanque E ó, o cara foi taxado, 800 reais Olha aí, acabou esse frete Porra, nada disso, cara O pessoal gosta de botar lenha na coisa, sabe? Tempestade Desnecessária, cara Desnecessária Mas, enfim A gente fala Aqui tá a invoice Pra transporte Tá aqui a etiqueta também Do Cassesa Transportadora E foi rápido, né? Esse aparelho aqui Foi comprado no dia 3 Na Gearbest Dá pra ver aí Que foi na Gearbest, né? Dia 3 de agosto Hoje, dia 22 Chegou o aparelho E pagando essa taxa aí Então pra mim Valeu muito a pena, né? Esse aparelho aqui É a versão 6 de ranco 64 Tá? Não é a top Esse aqui é a versão de 64 Eu paguei por ele 1.460 e poucos reais, tá? Não chegou a 1.500 não Já com frete Tudo Não chegou a 1.500 não A fita Pelo menos Eles capricharam Vamos ver a proteção Dentro da embalagem, né? A fita Veio bem caprichada Até demais Rapaz Eu não sei ainda Como é que abre isso Porra Tá quente Cabeça Meu Deus do céu Papai do céu Deu a cabecinha E o cidadão não usa Jesus Tá aí, ó Plástico bolha E aqui está O bichão OnePlus 5 Dual Camera Clear Photos Dá pra ler aí? Dá, né? Aqui atrás Você tem aqui a versão A5000 Você tem os códigos de e-mail Aqui 64GB Aqui embaixo Aqui do lado também Dual Camera Aqui nada Aqui em cima O símbolo da OnePlus Número 5 E aqui uma etiquetinha Versão Gray 6GB RAM 64 Então vamos abrir aqui Pra gente poder Tirar o bichão Da jaula Bom, dizem aí Que esse OnePlus 5 É o aparelho mais rápido Do mundo Na atualidade, né? O aparelho que eu estou usando Pra gravar esse vídeo aqui É o Huawei Honor 9 Vou falar pra vocês Nunca vi nada igual não, cara Que aparelho rápido Puta merda Muito rápido Vamos abrir aqui Tchum Tá aí o aparelho Vamos ligar ele aqui Ó, aparelho fino Leve E bonito, hein? Olha o detalhe dele Do número 1 ali Da logo da OnePlus E ele não é pretão Ele é cinza Um cinza chumbo Bonito ele Uma câmera dupla LED Aqui na lateral Botão Power Aqui a gavetinha Do chip Do cartão de memória Leitor biométrico Aqui na frente Aqui embaixo Saída pro fone de ouvido Cabo USB A entrada pro cabo USB Tipo C Saída Do alto-falante Aqui na outra lateral Um botãozinho aqui De trava E o volume Mais e menos E é o que temos aqui Vamos abrir aqui o restante Enquanto ele liga Vamos deixar ele no cantinho aqui Ligando E pra gente ver o que mais temos na caixa Temos essa foto aqui Temos essa foto aqui Que foi tirada Com o OnePlus 5 Ok Assinada Autografada Daqui a uns anos Vai valer um dinheiro Aqui o cabo USB tipo C Altíssima qualidade Esse cabo da Oneplus é muito bom Aqui o carregador Descharge Deixa eu botar pra vocês aqui Descharge Dizem também Dizem também que carrega muito rápido Pausa pro telefone Molecão já foi atender Vamos ver aqui o que vem mais Dentro dessa embalagem Dizem aqui Cara A qualidade de acabamento Da Oneplus nos acessórios Na caixa Muito bonito De muito bom gosto Muito bem feito Aqui são os manuais Um adesivinho Alguns adesivinhos aqui Maneiro também Pra tu usar E aqui a chavinha Ok E nada mais O que vem na caixa É isso Manuais Chavinha Carregador Cabo E o smartphone Vamos pegar ele aqui Deixa eu botar a caixinha de lado Agora E a gente vai selecionar aqui Brasil Cadê? Português Brasil Configurar como novo Deixa eu Acessar o Wi-Fi aqui Acessar o meu Mi Router Conector Pegada boa Bonito Mas que é a cara do Ai bosta 7 plus É a cara Isso a gente não pode negar Igualzinho A borda dele na lateral Aqui é bem fina É quase que Encostando aqui Muito Vamos adicionar a impressão digital Vamos adicionar a impressão digital aqui Vamos botar aqui Vamos lá Ok Pra gente testar a velocidade Do desbloqueio Do aparelho Ok Concluído Tudo pronto Pronto Iniciou Tá aí o bichão Vamos A primeira vez é na senha Vamos ver aqui Muito rápido Posso falar pra vocês uma coisa O Honor 9 é mais rápido O leitor de digitais é mais rápido Vamos testar aqui a câmera Meu filho Enquanto ele destrói o quarto A gente Testa aqui Tá aí Qualidade de Imagem Da foto Muito bom Bom galera Então vamos Finalizando por aqui Em breve vamos ter Aqui ele tem os Os botões capacitivos Como o Honor 9 Também tem Aqui o botão Multitarefas E aqui é o voltar Beleza Vamos aí agora Durante a semana Preparar um review dele Ok E depois Quem sabe Uma rifa dele Pra gente fazer o sorteio Eu vou ficar com o meu Honor 9 Beleza Esse aqui eu trouxe pra trazer Trouxe pra trazer É boa né Importei pra trazer conteúdo Pro canal A tela dele muito bonita Em cara Já tem atualização ali A versão O brilho de tela dele É muito bom Em cara Uma tela muito bonita Muito bonita mesmo Então eu trouxe Portei esse aparelho Pra gerar conteúdo Pro canal E também poder Sortear pra vocês Ou revender Não sei Vamos ver ainda Como é que a gente faz Mas tá aprovado Tirando o design dele Que ele poderia Dar uma inovada Ser um pouco diferente Do iPhone Eu não precisava disso Mas tá aí O aparelho é muito bonito Primeira impressão Muito rápido E o que eu vejo dele Sempre é a galera Falando muito bem Não tem detalhes Vamos ver Vamos ver esse lance Do efeito geleia Que alguns falam aí Tá aí Não tem nada De efeito geleia Tá vendo Ok Nada Tudo tranquilo Beleza pessoal Então foi isso Mais um unboxing Aí pro canal Espero que tenham gostado Curtido Deixa aquele like Se inscreve no canal E vambora Vamo pra cima Que tá cada vez Ficando melhor Graças a Deus E graças a vocês também Então Vamos finalizar Agradeço aí de coração Pela audiência Pelo carinho Pelo respeito Tamo junto Um abraço E até a próxima Valeu